e aí turminha para você que acompanha o canal que não é inscrito se inscreve no nosso canal deixe seu like aqui isso aqui é o guiné como a gente conhece aqui na região do pajéu outra região pessoal conhece como galinha angola outra região como galinha cocá aqui a zoada dele ó a zoada esse aqui é o macho a zoada dele tá nervoso é o cantar do do guiné é o guiné pessoal a carne muito gostosa saborosa que o pessoal utiliza muito no sítio também é para que eles possam também capturar inseto como escorpião viu pessoal pessoal usa em chacras um condomínio também porque eles fazem a limpeza viu a galera tá acompanhando aí se inscreve no canal deixe seu like compartilha aí com a galera se a vida não se deixa seu comentário que você conhece já é valendo o qual é o mar é o macho olha só uma Pai, está fazendo essa zoada?